O objetivo desse jogo é tentar evoluir o nosso leão e eu desafio você que está assistindo esse vídeo a deixar o like e se inscrever no canal em 3 segundos. 3, 2, 1 e deixe aqui nos comentários qual é o animal mais forte, leão ou tigre. O nosso leão já evoluiu, parece que foi uma onça, agora a gente tem que escolher só a carne para ele evoluir mais ainda. A gente conseguiu passar desse nível, desse aqui, desse aqui, agora a gente conseguiu ir para o alce e nós conseguimos.